Oi! Vamos começar mais uma aulinha agradecendo ao Papai do Céu! Isso mesmo! Vamos com a Tia Cris assim! Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz! Aqui Jesus entrou, meu coração limpou! Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz! Quem aí é feliz? A Tia Cris, eu sou muito feliz porque eu tenho Jesus no meu coração! Vamos dizer assim para Jesus, segura o coração e diz assim Obrigada Papai do Céu! Obrigada Jesus por morar no meu coração e deixar ele limpinho, sem ser desobediente, sem ser mal educado Obrigada pela minha família, obrigada pelo meu alimento Obrigada por me dar um coração tão bom como você me deu Beijos Papai do Céu! Eu te amo! É assim que a gente tem que conversar a nossa aulinha todo dia! Isso mesmo! Ah, Tia Cris, mas eu acho que eu já sei sobre o que vai ser a nossa aulinha de hoje! Hoje nós vamos fazer uma mega revisão! Isso mesmo! Nós aprendemos os amiguinhos invertidos e hoje a Tia Cris vai revisar com vocês! Isso mesmo! Aqui eu tenho os amiguinhos fanhosos do AM e do AN Isso mesmo! Quem lembra o sonzinho que os amiguinhos fanhosos fazem? Ah, Tia Cris, eu lembro os amiguinhos fanhosos fazem AN, EN, IN, ON, UM Isso mesmo! O AM tem esse sonzinho! O AM também! Tia Cris, e os amiguinhos fanhosos do AM fazem como? Ah, eles também tem o mesmo som! AN, EN, IN, ON, UM Só que o que ele vai diferenciar? As palavras! Isso mesmo! Algumas palavras eu escrevo com AN, EN, OUTRAS Outras palavras eu escrevo com AN, EN e EN Isso mesmo! Tia Cris trouxe aqui algumas palavrinhas para vocês verem Como é a escrita dessas palavras e o som também? Olha só! Aqui na primeira grava eu tenho uma TAMPA Olha só como eu escrevo o nome TAMPA Vejam só! Eu tenho aqui o T, A, M faz TAM E o P com A, Tia Cris? PÁ TAMPA Vocês estão vendo como é fácil? Olha só! TAMPA 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 Atenção que a Tia Cris vai dar uma dica bem legal Para vocês saberem qual é o abracinho que vem aqui Tá bom? Se é o EN, o AM ou o AN Ok? Depois a Tia Cris trouxe aqui uma NUVEM Olha como eu escrevo o nome NUVEM Olha só! O N com U faz NUVEM O V, o E e o M faz VEM NUVEM Isso mesmo! Coloquei aqui Depois da NUVEM A Tia Cris trouxe também Olha só como eu escrevo a palavra CAPIM O C com A faz K O P, o I e o M faz PIN CAPIM BOM Coloquei aqui Tô colocando o nome certo debaixo de cada figura Aqui no final eu tenho uma BOMBA BOMBA Isso mesmo! Olha como eu escrevo o nome BOMBA O B, o M faz BOM BOM E o B com A, BÁ BOMBA Coloquei Agora aqui ó Tia Cris já colocou debaixo de cada abracinho uma palavrinha Vamos ver o nome dessas palavras Eu tenho aqui o amiguinho É O L com E LÉ O F A N faz FAM T com E TÉ Toda vez que o ajudante aparecer Olha só! Depois do amiguinho eu tenho que pronunciar ele O ajudante N veio depois Então o somzinho vai sair por onde? Pelo nariz Não pode esquecer Eu tenho aqui o nome ELEFANTE Olha só! Tem presente o abracinho do A N O abracinho frioso Olha o que eu tenho aqui O D com U faz DU O E com E faz o quê? INHA DU EN D com E DÉ DU EN DÉ Isso mesmo! DU EN DÉ Aqui eu tenho o C, o I e o N Ele faz o quê? SIM E o C com O? CO SIM CO Achei que isso está fácil demais Eu tenho aqui o P, O, N Faz POM POM E o D com E? TÉ POM TÉ Aqui desse lado eu tenho o M, o N Que vai fazer MUM E o D com O? DÓ MUM DÓ Ah, Tia Cris, eu já percebi Que toda vez que tiver esses abracinhos sonhosos O sonzinho deles Do abracinho que ele estava a sair pelo meu na Cris Não pode esquecer Agora uma dica que a Tia Cris vai dar para vocês Os abracinhos do A, M E, M, M, O, N Os abracinhos sonhosos do M Eles só aparecem Atenção Antes da letra P, O Antes, toda vez que aqui na frente for um P Ou um B Eu vou colocar A, M, M, M e M, O, N Eles só aparecem antes da letra P e antes da letra B E também no final das palavras Olha só Sempre no final das palavras Eu uso quem? A família sonhosa do M Isso mesmo Tia Cris E quando não tiver a letra P e nem a letra B Eu vou escrever o que? O M O abracinho sonhoso do N Ele vem antes de todas as outras letras Sabiam? Essa é uma dica bem importante Guarda na cabecinha Tá bom? Ah, Tia Cris Gostei Aprendi bastante Mas vocês pensam que acabou? Ainda não acabou Tem mais abracinhos invertidos para vocês Vamos lá Olha só o que a Tia Cris tem aqui Quem lembra como é o somzinho do E invertido? Como é que ele faz? Os abracinhos barulhentos Vocês lembram? Vamos revisando com a Tia Cris Olha só O A, L faz Ao Ao El Iu Ol U De novo Ao El Iu Ol U Isso mesmo Ah, Tia Cris Já lembrei Olha só Vamos brincar A Tia Cris trouxe aqui Algumas gravuras Eu vou mostrar para vocês E vocês vão me dizer Onde eu vou colocar essa gravura Qual é o abracinho que está presente nela No nome dela Vamos lá Vamos começar com essa gravura aqui Alguém sabe o seu nome dessa gravura para a Tia Cris? Ah, muito bem Muito bem É um funil Funil E o funil? Qual é o abracinho barulhento que tem nele? Isso mesmo É o Iu Tia Cris Olha só Funil Coloquei debaixo do Iu Vamos lá Vamos continuar Tia Cris trouxe aqui um Anel Qual é o abracinho que eu vou colocar aqui? Qual é? Debaixo do qual abracinho? Será? Será que é isso aí? Vou colocar Vou colocar É no El Muito bem Porque no anel Eu uso O abracinho El Gostei Ah, Tia Cris trouxe esse bichinho aqui Quem sabe o nome dele? Isso mesmo É uma Punga Punga Qual é o abracinho Que está presente? Esse não Não É nesse? Sim, Tia Cris É no abracinho do Iu Porque Punga Eu escrevo com Iu Ainda não acabou Eu trouxe aqui Uma Almofada Do Bob Esponja É isso mesmo Uma Almofada Qual é o abracinho Para a gente? Isso mesmo É o Al Gostei Vocês estão Arrasando Ah, Tia Cris Tem a última gravuta Olha só O que é isso aqui? É um Caracol Muito bem Caracol Qual é o abracinho Presente? Ah, Tia Cris É o Ol Isso mesmo O caracol Coloquei o Ol Que fácil, Tia Cris Gostei Mas ainda não acabou A Tia Cris Trouxe aqui Os abracinhos Que arrastam Do Z Isso mesmo Eles fazem As É as Isso mesmo Aqui embaixo O Tia Cris Colocou as palavrinhas E nós vamos ligar Cada abracinho Que foi usado Nas palavrinhas Corretamente Tá bom? Vamos começar a ler Aqui eu tenho O P É É Como é que faz? Per Muito bem Depois eu chego E tenho D I Z Vai fazer Diz Per Diz Per Diz Qual foi o abracinho Que arrasta Do Z Que a gente usou? Isso mesmo O I Então Vou levar O I Lá para a palavrinha Que ele Formou Ok? Depois a Tia Cris Olha que palavra fácil Gente N O Z Ele pode Ser que é Nó Agora é só Arrastar Com o Ajudante Z N O Z Vai fazer Nó Nó Isso mesmo Qual foi o abracinho Que a gente usou? O O Oz Muito bem Liguei Depois A Tia Cris Tem aqui O C A R Sabe o que que formou? Car Muito bem T A Z T com A Tá Só que o Z Tá aqui Eu tenho Que arrasta Tá Car Taz Car Taz Isso mesmo Qual foi o abracinho Que a gente usou? O As Então ó Cadê o As? Achei Liguei pra lá Vamos continuar Aqui a Tia Cris Tem O C Como aqui Eu já sei Que faz Car O P O Z Vai fazer Pus Car Pus Car Pus Qual foi o abracinho Que a gente usou? O abracinho Pus Olha só Vamos ver aqui Essa palavrinha Que a gente Tem O D Não é mais o que? De E o Z Eu tenho Que arrastar Ele Para falar Juntinho Eu tenho Um número Eu tenho A palavra Que eu não Tinha Número Dez Qual foi O abracinho Que a gente usou? O abracinho S Então ó Vou levar O abracinho S Lá Para o Pudê Olha só Que legal Tia Cris Eu gostei De revisar Todos esses Abracinhos Vocês gostaram De revisar Os abracinhos Divertidos? Não pode esquecer E vai lembrando Da dica Que a tia Cris Deu Tá bom Tia Cris Mas a gente Vai estudar Só palavras Hoje? Não Sabe Quem vem agora É a tia Gleis E ela vai trazer Mais revisão Para vocês Vocês querem? Querem? Vai ser assim Vem se Gleis Vem se Gleis Para nossa aula Olha só Vem dançar E aí Havia um homensinho topo Morava numa casa topa Montava no carinho topo Sua vida era topa Conte um homensinho topo A Bíblia encontrou E tudo que era topo Jesus se direitou Havia um homensinho topo Morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta, um dia um homenzinho doce, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus indiretou. Que alegria! Nesse mês de dezembro, estamos aguardando a chegada do menino Jesus. Ele que vai nos levar pelo caminho certo, isso mesmo, pelo caminho do bem, muito bem. Ele está sempre, sempre nos abençoando, nos protegendo. Então, vamos falar com Ele, com alegria, vamos dizer, cinco dedinhos nessa mão, mais cinco dedinhos aqui estão. Vamos juntar as mãozinhas e fazer a oração. Querido Deus, quero te agradecer por mais um dia. Abençoa, Senhor, todas as pessoas, protege cada lar, cada família, Papai do Céu. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Beijo, Papai do Céu. E para começar, nós vamos começar, revendo um pouquinho das letrinhas que nós já estudamos. Elas são muito importantes. Vocês sabiam que nós temos aqui o alfabeto grande, que é usado em nome de pessoa, no começo de nome de pessoa. Que é usado também no começo de frase, ou já te vai colocar uns desafios de umas frases. E para começar a frase, precisamos de quê? Do ajudante grande no começo. Isso mesmo. E para formar nome de pessoa, precisamos do ajudante grande no começo. É, todo mundo tem um nome. Diga lá qual é o seu, qual é o seu nome? O seu nome também começa com letrinha grande. É, e nós vamos ver hoje. Olha só, fica ligadinho, que a tia vai mostrar algumas formas de brincar com as letrinhas grandes. Fica ligadinho. Para brincar com essas letras grandes, a tia tem aqui umas letras fofuchas que vocês já conhecem. Olha só, elas estão com uma roupinha diferente. Mas nós vamos já já ver também uma caixinha que tem as letras redondinhas. Isso mesmo. E para cada letrinha que a tia tem aqui fofucha, tem uns prendedores, olha, que vocês também podem brincar em casa, colocando a letrinha no prendedor e procurando o ajudante que tem no prendedor. Igualzinho que você escreveu, você pode brincar de maneira diferente com as letrinhas. Aqui eu tenho, olha só. Ah, eu fiz o ajudante B aqui. E eu tenho o B também aqui e eu prendi. Você pode escrever a letrinha, fazer a letrinha com a folha e usar o prendedor. Ou você pode também brincar com massinha de modelar e fazer o traçado da letrinha em cima. Isso. Dá para brincar de várias formas com as letras grandes também, certo? E brincar com as roupinhas. Aqui eu tenho o alfabeto todo fofucho, mas nós temos também outra forma das letrinhas, certo? A tia vai mostrar esse alfabeto aqui. Esse aqui quem é? A, depois. B, depois do P, quem é? C, quem mora depois do C? Ah, tia, eu já sei. É o D, depois. E, quem vem depois? F. E agora? G, H, I. Quem mora depois do I é o? Isso, é o J. Quem já conhece? Ele é fácil, não é? E depois? É o K. Depois, L. Vou pegar quem mora depois. M. N. O. Quem mora depois do amiguinho? P. Isso. Q. E depois? O R. Quem mora depois? O S. T. Eita, vamos ver se tem todo. Vamos ver se o alfabeto está todo. Depois do T. O. V. O. X. Y. Y. E o? Isso, o ajudante Z. Quem aí já conhece todas as letrinhas do alfabeto? Vocês conhecem? Aí, na nossa sala também, olha, a T tem... E vocês podem preparar também alfabetos diferentes aí para brincar. Esse alfabeto que a tia mostrou agora, ele é grande. E eu tenho também nas tampinhas. Nós temos, as duas tias, temos também alfabeto grande, olha, com outra roupinha. Que nós fizemos nos círculos pequenos e colamos nas tampinhas. Mas a gente limpou cada uma delas. Foi com todo o cuidado que nós fizemos. E aqui também, no círculo, nós imprimimos e colocamos. Mas vocês podem escrever, certo? E também brincar com nomes aí. Vocês podem formar nomes. Aí, a tia tem, olha, vários ajudantes, vários amiguinhos, vários ajudantes grandes. Tem amiguinho, o alfabeto todo, olha. A caixa está cheia e tem letrinha grande, olha. Amiguinho grande, tem ajudante grande, tem o alfabeto grande. Que nós podemos formar nome de pessoa. E aí, você sabe o seu nome? Você sabe escrever seu nome todo? Quem sabe? Você pode brincar com o alfabeto de forma divertida. Eu vou pegar um nome para mostrar para vocês o que a gente pode fazer com esse alfabeto. Vou pegar, vou pegar. Olha só. A tia trouxe aqui um nome de pessoa que eu peguei no alfabeto. No nosso alfabeto tem letra grande e tem letra pequena também, que a gente fez. Olha, eu vou pegar aqui. Tem o P grandão e eu peguei o amiguinho, é pequeno. O P com E forma o quê? Que abracinho. O P com E faz pé. Aí, eu peguei o D, o R com O que faz dró. E eu formei o nome de pessoa. Foi o nome do Pedro. O nome do Pedro começa com qual ajudante grande? Ah, o P, o P grandão. É, porque aqui eu estou usando só ajudante grande no começo, porque é nome de pessoa. As frases também, nós vamos colocar ajudante um amiguinho grande no começo, tá certo? E aí, nós vamos continuar brincando com as palavrinhas. Tem também frase, isso mesmo. Fica aí, nossa aula vai continuar. E nós temos algumas frases, isso mesmo. No comecinho das frases, nós usamos o quê? Letra grande, isso mesmo. E no nome de pessoa também, no comecinho usamos letra grande. Mas vocês já sabem o alfabeto grande e também o pequeno. Nós iremos usar também as letrinhas pequenas para trocar o desenho pela palavra. Mas nós vamos olhar a frase todinha, tá certo? E para olhar a frase, nós vamos ver que ela começa com o E do quê? Grande, vamos ver. Aqui eu tenho um nome na tarefa de vocês. Pode ter nome de parentes também. Ou pode encontrar algum que a Tia colocou aqui igual a um C. Eu coloquei aqui o P com E, pé. Mas esse P é plantão, que é do nome de pessoa. O P com E, pé. O DR com O, dro, pé, dro. O A, o D com O, dó. O R, trem com A. Rá, adora. Meu Deus, ele adora uma fruta. O Pedro adora uma fruta. Que fruta é essa? Quem sabe? Vocês sabem muito essa fruta? Nós vamos trocar o desenho pela palavra e completar essa frase. Isso mesmo. Quem aí já sabe que fruta é essa? Ah, muito bem E vocês sabem o nome? E para fazer esse nome, quais são as letras que a gente vai pegar? Ah, o alfabeto pequeno eu já sei também Vocês já conhecem Nós vamos treinar também ele Olha só, nós vamos treinar Quem é que faz Lá? O L com A, Lá O L com A, Lá Rã, quem é que faz Rã? Vocês já sabem? O R que treme com A e o N Rã, Rã E o J com A, Já Laranja E vocês vão formar uma frase E para isso você tem que trocar o desenho pela palavrinha Isso mesmo, que palavrinha é essa? Laranja, vamos ver Como é que nós vamos fazer? Nós vamos completar agora Quem é que faz Lá? O L com A O L que treme com A faz Rã Mas não é Rã, eu quero Rã Então para fazer Rã, eu tenho que colocar o quê? O A ajudante M Porque o som vai sair pelo nariz O L que treme com A e o N Rã O J com A, Já Laranja Então olha, Pedro adora o quê? Laranja Com quatro anos, uma frase Lembrando que no começo de frase eu tenho letra grande E aqui o nome de pessoa também tem que ser grande no começo Então aqui eu tenho, olha só O nome de uma menina Começa com o M grande Olha, o M grande com I Mi O C, H com E Che O C, H com E Che E o M com E E o Lé Michele O C com O Co O M com E M Come O que é que ela fala? O que é isso? É uma barra de quê? Isso É Muito bem E quem é que faz Xó? O C, H com O Xó Quem é que faz Co? O C com O Co Quem é que faz Lá? O L com A Lá E quem é que faz Té? O T com E Té Que palavra falou? Chocolate Muito bem Então nós vamos colocar Quem é que faz Xó? Ah, o C, H com O Xó Quem é que faz Co? O C com O Co Quem é que faz Lá? O L com A Lá Quem é que faz Té? O T com E Té Chocolate Michele Come chocolate Lembrando que começo de frase A coleta o quê? Grande E nome de pessoa Também Coleta grande Que começa E aqui começou a frase Coleta grande Também É um amiguinho Um amiguinho O grande O O grande O G com A Gá O L com O Ló Gá Ló O S com U Su O B com I Bi E o amiguinho U Bi Su Bi O N com O Nó E da receita Era isso Mas vamos trocar Pela palavrinha Eu vou colocar aí Partinho de vocês Quem é que faz Gá E isso O G com A Mas para fazer Galho Está faltando o quê? O L H com O Ló O L H com O Ló Galho Muito bem Então O galho Subiu No Galho Ah Então para fazer Gá É o G com A O G com A Que aqui para fazer Ló Quem lembra? O L H com O É aquele ar assim Que pula Isso O L H com O Ló Galho Então ficou O galho O galho Subiu No Galho O galho Subiu No Galho Muito bem E nós formamos Frases Lembrando que No comecinho de frase Sempre usamos Letrinha grande E o que a gente Brincou hoje? Nós brincamos Treinando frases E também Trocando O desenho Pela palavra Para completar As frases Certo? E agora A tia vai explicar A atividade de hoje Fica aí Só no mês de dezembro Nós temos as atividades Diferentes São umas atividades Muito legais E bem fáceis E vocês tem que caprichar Quem vai caprichar? A tia vai aproximar Para que vocês possam Ver melhor Olha só Aqui nós vamos Iniciar Olha Observando os desenhos Observa bem Cada desenho E vocês vão Completar as palavrinhas Com um S Ou com dois S É O S ou S Aí depois que vocês completarem Com um S Ou com dois S Vocês vão colocar a palavrinha Aqui embaixo também Certo? Observa cada desenho Vai dizendo o nome do desenho primeiro Asa Camisa Rosa Ossó Pêssego Melissa Aí você observa Onde vai ficar um S E onde vai ficar dois Depois Olha que fácil Vocês vão brincar de leitura Formando palavrinhas Junta os abracinhos E forma palavras de acordo com os números Aí você Troca o número Pelo abracinho que tem embaixo E você vai formando as palavrinhas Um exemplo aqui Olha Tem o dois e o seis O que é que tem embaixo do dois? Tem o C, A, R Que faz car E isso O C com o A e o R faz car E no seis O T, o A e o Z faz tas Aí você vai trocar O número pelo abracinho que tem embaixo Vai juntar eles aqui E formar as palavrinhas Certo? E aqui, olha só Tem uma cruzadinha Onde você vai completar Cada espaçozinho que tem aqui Com uma letrinha diferente Que é o nome do desenho aqui De acordo com o número Certo? Aí vocês vão colocar o nome das gravuras Guardando dentro do círculo Que forma a cruzadinha aqui embaixo Olha que legal No número um tem o anel Aí você vai procurar Onde está o um? É, pode estar assim Nessa posição Certo? Ou assim Nessa posição Aí você vai procurar o número O número um Olha, está aqui Aí você vai procurar Onde é que você vai colocar? Onde tem o um também Anel Aí o dois Anzol O três Papel O quatro Alface O cinco Soldado E o seis Balde Muito bem Achou as palavrinhas Guardou lá na cruzadinha Agora virei Dona tarefinha Olha só que legal Vocês vão marcar um X Na palavra que corresponde a cada desenho Olha só Aqui tem O anjo A empada O cinto O bombom A pomba O mundo Aí você vai marcar um X É, na palavrinha certa Que é o nome do desenho E depois você vai escrever Olha o desafio legal Olha só Você vai mostrar que você já aprendeu Vocês vão trocar os desenhos Pela palavrinha E completar as frases Não é fácil? Aqui tem o O grandão No começo de frase Sempre a letrinha grande O O grandão Aí tem o desenho do galo Subiu no Tem o desenho do galho Aí você vai trocar os desenhos Pela palavrinha E formar a frase Completinha aqui Certo? Aqui também A galinha Come minhoca Aí você olha Troca o desenho Pela palavra E forma a frase Completinha Michelle Adora Que desenho é esse? Ah É do chocolate Então você troca o desenho Pela palavra Ângela come empada Aí você troca o desenho Pela palavrinha Antônio tomou suco De quê? Antônio tomou suco De Aí você troca o desenho Pela palavrinha Antônio tomou suco De laranja E essa foi a nossa Atividade de hoje Caprichem Façam com muito carinho Caprichando na letra Uma letra bem bonita Dessas tarefinhas diferentes Merecem muito capricho E atenção Um beijo E até a nossa próxima aula